Olha, um caminhão arrastou vários fios e quase derrubou três postes na Taquara. Olha isso. O problema foi na rua Marquês de Jacarepaguá, na Taquara. Na última sexta-feira, um caminhão baú passou e arrastou os fios. O circuito de segurança de um dos prédios registrou o momento da explosão e da queda da estrutura. É uma rua secundária de paralela à estrada do Timjiba, então tem muito movimento de carro também. E o que acontece? Automaticamente, esse incidente que ocorreu aí vem trazendo transtorno. Choveu lá na copa da árvore, é um fio de alta tensão, vai a qualquer momento incendiar aquela árvore ali. Pelo menos três postes ficaram danificados. Este, que foi isolado pelo corpo de bombeiros, é o que mais tem preocupado pedestres e motoristas. A estrutura está sendo sustentada apenas pelos fios, que desde o acidente, tem entrado em curto circuito. Enquanto você instala aí, sai fogo, expiação aí, entendeu? Eu estou sem internet, tudo lá em casa e até hoje não vem botar nada. Este outro poste só ficou de pé porque está escorado numa árvore. Eles estão esperando acontecer uma tragédia, para todo mundo vir em cima, para eles fazerem alguma coisa. Porque é só olhar e ver se pode estar caindo. Ele só não veio ao chão por causa dos fios. Por causa do acidente, os cabos de internet, TV e telefone arrebentaram. Foram pelo menos quatro dias sem os serviços. Quem trabalha no sistema home office ganhou uma dor de cabeça. As operadoras vieram, mas não pode fazer muita coisa, porque eles falaram que tem que mudar o poste. Os órgãos responsáveis pelo reparo já foram acionados, mas a solução ainda não apareceu. Os moradores estão colecionando protocolos de atendimento. Só eu fiz, eu acho que umas 20. Só que eu não botei no grupo, porque eu já estava tão chateada. Segundo os moradores, antes do acidente com o caminhão, os postes já precisavam de reparos. As ferragens expostas denunciavam a falta de manutenção. E a lista de problemas na mesma rua não para por aí. Falta poda nas árvores e as calçadas estão irregulares. Foi interditado pelo bombeiro, mas estão aí desde sexta-feira e não vêm trocar o poste. As podas de árvores, as árvores aqui são todas frondosas, dando um curto-circuito, explosões diárias. E basicamente, assim, é o abandono que a gente está aqui, nessa rua aqui de fiscalização da Rio Luz, a própria Anel. A Anel a gente reclama muito, há mais de ano que a gente reclama da Anel com a Light, mas também não resolve. Em nota, a Light informou que esteve no local. Identificou que um dos postes precisa ser substituído e o outro deve passar por manutenção. A concessionária também informou que o serviço está programado para sexta-feira. Seguro, né? É muito perigoso, tanto para nós que estamos dirigindo e também para os pedestres, né? Sempre somos nós que saímos prejudicados, né? Nesse empurra-porra deles, né? Que é uma rua de movimento, tem trânsito. Ali é uma igreja, tem um projeto social que tem criança, entendeu? Aí se cair no carro, na cabeça de alguém.